Kimiko, Operário e Curitiba, empataram por 0x0, mas dá uma olhada nesse lance, o Rafael Lucas se machucou, precisou se retirar de maca. E ele foi, na verdade, carregado de maca pra fora, porque pifou o carro maca. O carro maca parou no meio do caminho e teve que ser empurrado ali pelo juiz e pelos jogadores do Operário. Kimiko, lá na cidade de Ponta Grossa, Operário 0, Curitiba, também 0, Luiz. Obrigado.